Portuguesa, Ituano pelo Campeonato Paulista, Batata manda a bola no ângulo, Ituano 1 a 0. Leandro acerta a trave e Evair completa 1 a 1. Agora Leto chuta, bola desvia em Pedrinho, engana o goleiro, Ituano 2 a 1. Mais uma falta para o Ituano, Darcy bate e define Portuguesa 1, Ituano 3.